Aí está, o Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, a dar o tiro de partida, está em prova a corrida Allianz com os campeões, campeonatos nacionais de estrada numa organização da Federação Portuguesa de Atletismo em parceria com o Complexo Desportivo Nacional do Jamor e a Câmara Municipal de Oeiras. É a festa do atletismo neste 13 de janeiro a acontecer com vários atletas a posicionarem-se para já, António vendo esta imagem aqui com a Moto 1 a dar-nos esta imagem do Presumo, tendo em conta o desporto adaptado, que vem para a frente, mas para já é assim. Só feminina e de repente quem aparece na frente é um atleta masculino, porque está incluído nesta prova também, estavam 18 inscritos no desporto adaptado, dentro das várias disciplinas, por assim dizer, do desporto adaptado e portanto são eles que estão agora aqui no início, na frente da corrida. Exatamente, a sair também aqui da Praça da Maratona e agora já em plena Avenida Pierre de Coubertin, no sentido descendente, entretanto há ali já uma... É a Sara Moreira, Sara Moreira já na frente. Que é apontada como uma das grandes favoritas para esta corrida. Sim, nas últimas duas edições só ganharam três atletas e duas delas não estão presentes e a única que está presente é a Sara Moreira e portanto as outras atletas são a Jéssica Augusto, que ganhou por três vezes em 2007, 2008 e 2017, ou seja, campeão nacional até uma nova atleta cruzar esta meta aqui no Estado Nacional, a Dulce Félix ganhou cinco vezes, mas que foi meio há pouco tempo, não está presente também, ganhou em 2011, 12, 14, 15 e 16 e a Sara ganhou três vezes em 2009, 2010 e 2013. A Sara apresentou-se em 2011, a Sara apresentou-se em grande forma no último mês e portanto acredito que ela possa tranquilamente e é uma atleta sempre muito voluntariosa, que corre sempre na frente, que não vira a cara à luta e portanto provavelmente na corrida feminina. Temos ali neste momento outra atleta que é uma grande referência, que é a Inês Monteiro que já ganhou quatro vezes, mas para terem uma ideia ganhou em 2002, 2003, 2004, 2005, ganhou quatro vezes seguidas, mas a última em 2005 e que neste final de ano se apresentou em grande forma, transferiu-se para o Sporting e está aqui a tentar ir acompanhar a Sara Moreira, foi uma atleta de grande relevância no atletismo português e que neste momento, apesar da sua idade, já é veterana, está novamente em grande forma e ganhou a São Silvestre Amadora, que é sempre uma grande referência. Ela que tinha participado tantas vezes e que nunca tinha chegado à vitória na Amadora, nesta prova mítica de São Silvestre, a acontecer exatamente no último dia do ano, ela dizia-me isso exatamente nessa corrida, estava muito feliz porque aprovaram o bom momento e também o facto de ter ganho uma prova histórica, como é a São Silvestre da Amadora, claro. Exato, que essa é uma grande referência e ganhou no Funchal, que é outra prova de grande referência no atletismo português. Quase em dois dias, sim, exatamente, aprovar realmente, apesar da veterania da Inês, claro. Sim, mas já se esperava, este era um cenário que já tínhamos antecipado, em virtude de não estar a Marta Penn e não estar a Dulce Félix, nem a Sara, nem a Jéssica e a Solomé, portanto, era isto que se aguardava. António, até aqui temos, digamos, o primeiro quilómetro, a parte mais fácil deste percurso, não é? Porque depois da saída do turistávio... É a parte mais fácil e mais difícil. Porque é exatamente a descer, porque quando estivermos na parte final, será sempre a subir. Sim, vai ser muito empenhamento, isso também é um dos atrativos da corrida, é que a equipa vencedora, à entrada do último quilómetro, nunca se sabe se será a equipa vencedora na meta, porque aquele quilómetro faz muita moça, é um quilómetro muito difícil, nos atrativos já vêm muito desgastados e têm que se empenhar muito para conseguir manter as suas posições ou até tentar melhorar. Portanto, as capacidades volitivas são postas muito à prova na subida da Pierre Coubertin, que tem ali 600 metros, sensivelmente, de grande dificuldade. Exatamente. Para entrar no estádio é preciso soar bastante, é preciso muito esforço. Vamos esperar que, naturalmente, as condições meteorológicas se mantenham assim, porque também a nível técnico será muito mais fácil para nós, que estamos aqui deste lado, a tentar levar as emoções desta corrida, a todos aqueles que estão a acompanhar, não apenas a página do Facebook da Federação Portuguesa de Atletismo, como também a página, o canal de YouTube, assim como a página, o site do Jornal Record, que está associado a esta iniciativa, e, naturalmente, em termos técnicos será de todo interessante para todos nós e para quem nos está a acompanhar, claro, poder acompanhar as principais incidências da corrida, que neste momento trilha estes primeiros instantes na Avenida Marginal, a Estrada Nacional nº 6, o ponto de retorno vai acontecer lá mais à frente, quando estivermos ali a atingir a chamada Curva dos Pinheiros. Sim, neste momento já se vê que, na primeira grande dificuldade, que é aqui a subida da Cruz Cobrada, a Sara aproveitar a boleia do atleta masculino que lidera a corrida, para se distanciar um pouco da sua colega, mas, em termos individuais, principal adversária nesta corrida. Entretanto, podemos eventualmente também já espreitar a zona de partida, onde dentro de instantes vai acontecer a partida masculina, e também de todos os outros, dos chamados corredores amadores, aliás, aquela imagem aérea dava mesmo para ver as diversas bolsas, ou caixas de saída que se posicionam, cá está ela, exatamente. Porquê, António, esta partida fazeada? É para que todos, no fundo, se consigam, tenham mais conforto para já partarem na partida, porque não vai haver vagas, portanto, o número de atletas participantes não é necessário que haja vagas de partida, ou seja, várias partidas diferentes, só vai haver duas partidas, aquela que já ocorreu e a próxima, dez minutos depois, mas, assim, os atletas não estão todos juntos na partida, podem só organizar, ainda fazer alguns exercícios de aquecimento, e depois, quando se aproximar a partida, sairá dali aquelas grados e eles juntar-se-ão todos para uma partida só. Mas, neste momento, eles são distribuídos pelo seu nível competitivo e, assim, todos podem correr. É muito difícil. Ninguém atrapalha ninguém. Exato, a ideia é essa. Se todos estiverem bem distribuídos, os atletas já saem com os seus pares, já saem dentro do seu ritmo de corrida, não saem nem mais rápido, nem mais lento. Os mais rápidos não são atrapalhados pelos mais lentos, nem os mais lentos, partem muito rápido e depois têm grandes dificuldades no final. Assim, não. Já partem todos dentro do seu grupo. Corrida Allianz com os campeões, a finalizar um ano inteiro de Liga Allianz, que percorreu os 18 distritos de Portugal continental, sendo agora o 19º evento, o evento Master, a fechar com chave de ouro esta organização que promove, naturalmente, o atletismo, até com um portal onde acabamos por ver todos os dias a atualização de dados, dicas de corrida. Entretanto, se espreitarmos-me rapidamente a Câmara 1, vamos ver que... A Inês Monteiro é uma mulher da serra. Vai dar lutas até poder, isso não haja dúvida nenhuma. Sempre foi uma atleta extremamente combativa e mal o ritmo abrandou, ela aproveitou e voltou a colar. Portanto, o atleta masculino já não consegue impor o ritmo da corrida e terá que ir a Sara, neste momento, para a frente impor. Neste momento, ela encontra-se a descer, o que é um ponto em que os atletas aproveitam para gerir um pouco o seu esforço, para tentar ganhar, recuperar alguma energia para depois voltar outra vez à carga. Neste momento, as atletas encontram-se juntas e vão permanecer juntas durante algum tempo, provavelmente até depois do retorno. Entretanto, a nossa reportagem, apostos, não sei se, Mafalda, muito rapidamente é possível falar com alguém antes desta partida? Estamos mesmo em cima da hora? Já estamos na meta, os problemas que ainda estão a prestar começar. Muito bom tarde, é para ganhar ou não é para ganhar? Como é que é? Porquê é que se vive o campeonato aqui na linha da partida? Vamos à luta, é um campeonato nacional, mesmo quando a preparação não corre bem. Viemos cá e temos corrava a camisola do povo. Será que vai ser a principal dificuldade para esta partida? Hoje acho que é o vento. O vento, principalmente, ao retorno aos 8 km. Acho que no aquecimento do Fom-Juveiro também estava a passar em marítimo. Está muito bem de costas. Portanto, acredito que no retorno, dos 8 até aqui ao 20, o vento foi muito caro. E a subida vai ser complicada. Qual seria o melhor resultado esperado? Para mim, é o topo 100. E está a começar a ficar mais complicada. A meta está a ficar atleta de deportistas. Bem, continuam então a acompanhar também com o Carlinhos que está a fazer a relação da universidade. São praticamente 2 mil atletas neste evento, organizado pela Federação Portuguesa de Atletismo, que ocupa, ocupou, tomou de assalto, digamos assim, e fazendo do Estádio Nacional este quartel-general, nesta festa do atletismo, com estas imagens que nos dão a perspetiva deste poltão. Começou, entretanto, a contagem de crescente, tiro de partida dado, está no ar, exatamente, na estrada, na pista de cartão para já, realmente, esta vaga, esta segunda partida em que temos os séniores masculinos, também os veteranos, e vamos ver aqui também este despico que, António, que se perspectivava de Benfica Sporting, ficou, digamos, com estas desistências de última hora, um pouco mais comprometido. Este despico era só na corrida masculina, porque na feminina não havia despico nenhum. O Sporting chegou aqui e fez uma equipa que é quase impertível, não é? Exato, tem toda a gente, neste momento o Sporting só podia lutar contra o Sporting B, portanto, não há grandes expectativas em relação a isso. Há grandes expectativas, sim, em relação à corrida masculina, apesar do Sporting se ter reforçado muito, contratou praticamente tudo o que mexe, muitos deles, alguns dos históricos atletas que ao longo dos últimos anos têm pontuado para as vitórias do Benfica, portanto o Benfica ganhou as últimas 5 edições, mas vários desses ativos do Benfica neste momento fazem parte dos quadros do Sporting e a expectativa é que seja uma corrida equilibrada, mas o Sporting joga com muito mais peças. A descer a Avenida Pierre de Cobartin, a corrida masculina. O atleta do Vitória de Setúbal entusiasmou-se, está, acho que aqui não há prêmio para o quilômetro mais rápido, acho que não, em São Sebastião de Lisboa aqui não. Mas pelo menos tem aqui a honra, digamos assim, nesta transmissão que a Federação Portuguesa de Atletismo está a proporcionar a todos aqueles que gostam de atletismo e todos certamente aqueles que estão a correr e que depois mais tarde vão ver a nossa emissão, pelo menos vão ver este atleta vitoriano, pelo menos nesta fase de destaque vamos ver, sendo que na corrida feminina tudo na mesma com Sara Moreira e Inês Monteiro a dominarem a frente dos acontecimentos em plena marginal com o Oceano Atlântico ali do seu lado esquerdo, neste caso relativamente à imagem, é o lado direito. Sim, estão muito próximos do quilómetro 4, ainda falta muita corrida, mas este cenário vai-se prolongar durante mais algum tempo. A Sara Moreira, apesar de ser uma atleta mais jovem, provavelmente muito mais rápida, tem esta forma de correr, vai para a frente, tenta impor o seu ritmo, tenta desgastar os adversários, não gosta da companhia e tenta-se ser livre dela a cada passada que dá. Em relação ao oponente de hoje, Inês Monteiro, vai dar luta. E daqui a pouco, naturalmente, temos também a possibilidade de ir acompanhar e espreitar, digamos, os lugares secundários ou o grupo perseguidor das atletas femininas, já lá vamos, havemos de lá ir para já, estamos a ver a frente masculina com Rui Pedro Silva, é um dos atletas ali presentes. É um histórico, Rui Pedro Silva está à volta, está de volta, ganhou novamente a São Silvestre do Porto, até acho que já se podia chamar o grande prémio Rui Pedro Silva pela quantidade de vitórias que ele já obteve nesta prova. É um atleta que sempre se defende muito bem em estrada e que se apresenta neste momento, num bom momento de forma, é um atleta também bastante combativo, daqueles que gosta de impor o seu ritmo e a par com o Rui Pinto, com o Samuel Barata, com o Hermano Ferreira, seguramente vão estar bastante tempo na frente da corrida. E isto está, a primeira dificuldade, Rui Pedro Silva, o ataque. Isto, Rui Pedro Silva está para... Vamos ver a nossa Câmara 1. Rui Pedro Silva está para os homens, como a Sara Moreira está para as mulheres. Enquanto houver energia dentro do depósito, é sempre, sempre, sempre a tentar fazer a diferença. Vamos tentar ver a frente masculina, exatamente para acompanhar o raciocínio do António Souza. Muito Sporting, muito Benfica, penso que se vai manter assim durante bastante tempo. Eu penso que a corrida será realmente, por equipas, será discutida no último quilómetro, porque os valores são muito semelhantes. Apesar do Sporting ter uma equipa com muito mais atletas, poder jogar com muito mais atletas, o Benfica tem aqui alguns atletas de grande referência, e, portanto, penso que contam quatro atletas e, portanto, o Benfica também terá uma palavra a dizer para defender o seu pentacampeonato. Exatamente. Quatro atletas, António, para aquelas pessoas que estão menos familiarizadas com estas questões da maneira, como se fazem as classificações, queres especificar? Contou os quatro primeiros atletas a chegar, o primeiro marca um ponto, o segundo dois e por excessivamente, a equipa que fizer menos pontos com quatro atletas é a equipa vencedora. Em caso de empate, desempata o melhor classificado, o melhor quarto classificado. Portanto, aquela equipa que fechar primeiro é a equipa que ganha. A frente feminina, entretanto, passava ali ao lado do Forte de São Bruno de Caxias, naquele percurso que já foi alterado, não sei se estou bem situado, não é? Sim, sim, eles neste momento vão subir o alto da Boa Viagem, portanto, ao lado desse tal passeio marítimo... Que era para ser feito, mas que devido às inundações, à chuva... Sim, criou ali algum constrangimento junto à Baía dos Golfinhos, em que podia criar algum problema, não para os atletas da frente, mas para o grande pelotão, a passagem podia não se fazer em segurança e, portanto, a opção da organização foi colocar os atletas sempre pela marginal. Vão ter que fazer mais uma subida e que subida, aqui é do alto da Boa Viagem. Já lá está, já estou a ver. Com esta imagem já dá para ver, digamos, essa dificuldade acrescida que se juntou ao percurso... Estou a passar aos 5 km, 16.05, ao meio da corrida 16.05, tomo um bom tempo de arrondar os 32 minutos, que é um tempo bastante aceitável a nível feminino. E entre os homens? Entre os homens, digamos, não há aqui, Samuel Barata, por aquilo que estou a ver, peço à realização que me mostra a frente de corrida masculina, exatamente, atletas também do Benfica, não é? Muito Benfica neste momento, o Sporting está um pouco mais... mais encoberto, mas as duas equipas com bastantes atletas aqui na frente da corrida, a animar... Ai, 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 já houve um problema qualquer ali. Rui Teixeira deve ter levado um toque, não deu para perceber o que é que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu ali na frente. Provavelmente o Rui Teixeira, também um dos possíveis candidatos aos 10 primeiros, alguém lhe deu um toque no calcanhar e o sapato provavelmente saiu e ele vai ter que aproveitar esta descida, perder o menos tempo possível a voltar a colocar o sapato. Penso que pelas imagens que vimos, provavelmente foi esse o pequeno incidente que ocorreu, mas nesta fase da corrida o atleta rapidamente volta outra vez a estar em pleno. É difícil depois de uma, digamos, de um pequeno percalço como este. Entretanto, noto que dentro de instantes já podemos ter a noção realmente daquilo que é a perseguição. Há as atletas que vão na frente, daqui a pouco elas estão a aproximar-se do ponto onde temos uma das nossas motos colocadas para ver quem é que segue na perseguição da Inês Monteiro e da Sara Moreira. Já lá vamos, entretanto, no momento em que Rui Pedro Silva parece que dá aqui um pequeno esticão ou uma tentativa de sacudir a concorrência. Sim, quer dizer que ele está-se a sentir muito bem e aproveitou a descida para impor um ritmo muito forte. Vê-se pela forma como os atletas se têm que entregar, que o ritmo imposto está a criar grande desgaste no pelotão. É aquilo que dizíamos há pouco. Rui Pedro Silva é garantia que, enquanto houver energia, isto vai andar. Exatamente. Entretanto, temos aqui um separador, separador exatamente, para mostrar quem segue na perseguição da Sara e da Inês Monteiro. Susana Cunha, temos Carla Martinho, apesar de veterana, também é atleta que vimos aqui do nosso lado esquerdo, junto ao lado do Rio. Ney Dias do Beifica, que é a atleta que vem neste momento aqui em quarto lugar. Susana Godinho, Susana Cunha, são as atletas que vão aqui. Penso que neste grupo a Susana Godinho, pelo aquilo que fez no último mês, é aquela que se apresenta em mais forma, terá a gerir este grupo. Mas dificilmente vão conseguir fazer, beliscar a corrida da Inês e da Sara. Isso é outra corrida. Neste momento são duas corridas. Lá na frente é uma corrida e aqui é outra corrida. Estas atletas aqui, nota-se perfeitamente que estas atletas aqui, algumas delas vão a gerir porque não vale a pena correrem sozinhas, a marca é irrelevante e o que interessa é a classificação e optam por correr aqui de uma forma mais descansada, por assim dizer, e depois então na parte final fazerem a diferença. Agora, vemos que se estão a cruzar com os atletas naturalmente mais atrasados, já com os chamados amadores. Isto é uma vantagem, este percurso tem essa vantagem que assim os atletas do poltão conseguem perceber-se como é que está a correr a corrida. Portanto, eles assim cruzam-se pelo percurso inicial. Neste momento estes atletas estariam no passeio marítimo, eles na marginal não saberiam como é que estava a corrida. Assim tem a hipótese de ver a corrida. É mais uma aliciante para aqueles que fazem da corrida o seu hobby. E vamos espreitar novamente a frente masculina. Não há, digamos aqui, tréguas para a perseguição daquilo que era aquela tentativa há pouco que víamos do Rui Pedro Silva, tentar distanciar-se. Está ainda tudo muito compacto, tudo muito por definir. Sim, o ritmo que o Rui Pedro Silva está a impor neste momento não é suficiente para ele conseguir criar grandes fissuras no poltão. O objetivo é desgastar, 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 para mais tarde, sim, este desgaste inicial vir a provocar moça nos adversários. Provavelmente também poderá ser uma questão tática do Sporting, sabendo que tem mais elementos, que joga com mais elementos, tentar pôr alguém na frente, desgastar, o Bifica com uma equipa mais curta, que no final o Sporting tenha mais hipóteses de ganhar coletivamente, tentar finalmente chegar a esse título que lhe escapa já há muito tempo. Neste momento estão no retorno, e estes retornos são sempre difíceis. Fazem... O Piso Milhar também não ajuda. Não ajuda nada, mas... Ai, agora ali o Bruno Paixão, o homem que conseguiu correr 5 São Silvestres no último mês, terá alguma dificuldade em passar por uma das atletas femininas. E ainda por cima, numa altura de constrangimento, como é que ele retorno causa sempre bastantes dificuldades. Comentários nesta emissão de António Souza, o comentador que nos está a acompanhar nesta emissão, uma produção da Federação Portuguesa de Atletismo. António Souza, uma das figuras do atletismo português, representou a Seleção Nacional diversas vezes, tanto como atleta, como treinador. Está a caminho já da sua veterania, não é? Mas ele continua habituado e gosta das grandes distâncias. Fazendo aqui referência a algumas participações agora na Wings for Life World Run, ele já participou duas vezes. Em 2014 correu 46,8 km na comporta, e em 2016 venceu no Porto com 69,4 km. Entretanto, António, vamos espreitar novamente aquilo que interessa, exatamente. João Pereira resolveu vir para a frente, o homem do triatlo resolveu vir para a frente e tentar partir isto tudo. Realmente o ritmo que ele impôs aí fez grande diferença, o pelotão alongou logo e, neste momento, os atletas têm que sofrer bastante para conseguir acompanhar o... Mas o Rui Pedro Silva, também é verdade, não desarmou. Não desarmou, não desarmou. Tive que responder porque, digamos, a passada era bastante acentuada do homem do triatlo. Sim, foi um ataque muito forte e... mas o... já focámos isso? O Rui Pedro Silva, enquanto houver energia, terá ali para a luta. Samuel Barata a tentar voltar a colar à frente, com o seu colega Rui Pinto, Rui Teixeira do Sporting, também a tentar chegar à frente, volta a estar equilibrado em termos de luta coletiva, apesar de logo atrás ver Mano Ferreira, o Benfica, neste momento, tem quatro atletas na frente contra dois do Sporting. Na corrida feminina, neste momento, a Sara Moreira também já deve estar a tentar guardar alguma energia para conseguir aplicar a sua principal arma na parte final, porque dá a iniciativa à Inês Monteiro de meter o ritmo. A corrida masculina, está ao rubro. Exatamente. Contra-ataque, isto... Podemos lá voltar, podemos lá voltar... Isto é um Benfica Sporting, isto parece um Benfica Sporting em futebol, que é sempre bola aqui e bola ali. Estes dois atletas hoje estão com realmente muita, muita vontade. Vamos lá, agora sim, agora sim em realização, a Câmara 1 está a postos, e olha aí, os dois da frente a tentarem criar aqui algum forço. 14, 35, 14, 35 nos primeiros 5 quilómetros, a corrida está lançada em bases muito rápidas, e daí já não há um poltão. Há um atleta espalhados pela marginal a tentar responder a estes ataques sucessivos que o João Pereira e o Rui Pedro Silva impõem aqui na frente da corrida. Novamente, Rui Pedro Silva a aproveitar esta dificuldade do percurso, esta subida do alto da boa viagem, para se impor e a conseguir ganhar alguma vantagem em relação aos atletas do Benfica que vêm na sua perseguição. Entretanto, o Rui Pedro Silva a passar, uma atleta mais atrasada, que tinha saído, claro, na frente, foram 10 minutos de diferença, 10 minutos de diferença. O horário da partida feminina e da partida masculina. Enquanto, neste momento, as atletas femininas já viraram em Algésia no último retorno, e portanto, faltarão um pouco mais de 2 quilómetros, 2,5 quilómetros para a chegada. Esta é a corrida Alianz com os campeões, e claro, também os campeonatos nacionais de estrada, numa organização da Federação Portuguesa de Atletismo que vem desde 1990, quando se realizou exatamente o primeiro campeonato. Sim, eu sou tão antigo, tão antigo que participei nesse campeonato, lembro-me perfeitamente, estava a chover, era um dia de chuva, foi ali no... Ganho pelo Domingos Castro, se não estou a erro, não é? Pelo Dinizio Castro, chegaram os dois juntos, Dinizio I, Domingos II, João Campos do Benfica III, e eu aqueci com o João Campos também perfeitamente, porque aqueci com o João Campos, e estava a chover, a estrada estava molhada, e foi disputada na distância de 15 quilómetros, um pouco diferente daquela que está a ser disputada aqui hoje. Podemos também fazer um pouco desse tutorial, porque os campeonatos nacionais... Mas António... Sim, só queria focar aqui a questão, o João Pereira fez o seu trabalho, o Sporting começou o ataque, quis impor o ritmo da corrida através do Rui Pedro Silva, o Benfica respondeu com o João Pereira, mas neste momento o João Pereira encosta para o lado, como se costuma dizer, e já fez o seu trabalho, e agora são Samuel Barata e Rui Pinto, os dois atletas que mais têm animado estes últimos tempos, com corridas sucessivas, disputadas entre eles dois, vantagem sempre, diga-se também, pô, até mais velho, mais experiente, que é o Rui Pinto, estes dois, são dois atletas ainda jovens, duas das grandes esperanças do meio fundo português masculino, e que nos tem proporcionado grandes lutas, discutidas passo a passo até a linha da meta, e que estão em grande forma, e provavelmente poderá ocorrer aqui hoje outra vez um desses embates até ao último metro. Daqui a pouco presumo que a realização também nos possa colocar a Câmara 3 no ar, uma vez que nos pode dar a contagem, porque os relógios estão... Aí está, exatamente, com as mulheres a fazerem agora já neste momento 27 minutos de prova, os homens 17, claro, os tais 10 minutos de diferença à partida. Sim, haverá um quilómetro, um quilómetro e meio, sensivelmente, para a chegada feminina. Neste momento, as duas atletas estão a gerir a sua prova, para ver qual delas é que vai ganhar o título individual. Portanto, é um mano-a-man, digamos assim, entre companheiros de equipa. Sim. Não podia ser de outra maneira, não é? Sim, neste momento, mas conhecendo cada uma delas, acredito que isso para elas interessa muito pouco. O que interessa aqui, no momento em que a Inês Monteiro... Exatamente, podemos espreitar a Inês Monteiro... Acelera e causa aqui, já abre aqui alguma distância para a Sara Moreira, já vai ser difícil a Sara Moreira voltar a colar, quer dizer que a Inês Monteiro apresentou-se aqui num grande estado de forma. A Sara tinha corrido muito bem, tinha feito um muito bom resultado no início, há cerca de um mês, no Grande Prémio Natal, onde correu à volta de 32.30, que é um resultado feminino bastante aceitável. A Inês Monteiro não tinha conseguido correr tão rápido, mas vê-se que está a atravessar um grande momento de forma, como já prevíamos, e está agora a entrar para o Complexo Expressivo do Estado Nacional, na Cruz de Corada... A entrar agora na Pierre de Coubertin, novamente... Sim, ou acontece alguma coisa bastante inesperada na subida final, ou então a vitória está mais garantida. A Inês Monteiro vai ser, vai ganhar novamente, depois da sua última vitória em 2005, vai fazer a sua quinta vitória em 2018. Imaginem, não é? Uau! 13 anos depois, Inês Monteiro... E entretanto, espreitamos, podemos espreitar novamente a frente masculina, portanto passamos de uma Sportinguista para um Sportinguista, mas este, com Rui Pinto e Samuel Barato do Benfica, a tentar... Este ele diria que, epá, vou aqui muito mal acompanhado, tenho que fazer aqui qualquer coisa que isto aqui não está a dar. Para além de serem dois Benficistas, que são, em termos de equipa, não ajuda muito, também são dois atletas que vão dar muita luta, são aqueles... Estes três atletas, no fundo, isto não é nada de novo. Estes são atletas que tinham demonstrado estar em melhor estado de forma e estão aqui a demonstrá-lo mais uma vez. E se reflete-se aqui, não há surpresa, são eles os três. Entretanto, Rui Pedro Silva a tentar controlar, par atrás da corrida, ver onde é que estão os seus colegas, para tentar ver se, em termos de equipa, como é que vai decorrer a corrida, mas parece-me que destes três sairá o próximo Camino Nacional. Vamos ver agora o caminho de a fundo, para depois fazer o retorno. É nesse retorno que penso que alguma coisa vai mexer. A partir dali o vento muda, os atletas passam a ter algum vento de frente, mas começa aquela parte nervosa, a aproximar-se a parte final da corrida e há sempre alguém que tenta mexer, tenta fazer a diferença. Aquilo que se nota é, neste momento, a parte dos atletas aqui na frente estão a tentar controlar onde é que estão os atletas que vão atrás. Isto não seria necessário porque eles não tardam nada de cruzar com eles. Portanto, eles conseguiriam ver este olhar para trás. Demonstra alguma fragilidade, que é uma coisa que o atleta tenta sempre, mesmo que sinta essa fragilidade, tenta que os adversários não a sintam, não a vejam e, portanto, evitam olhar para trás. Neste momento, todos os que vão à frente já o fizeram. Exatamente. E, entretanto, vamos ver Inês Monteiro na frente feminina, já quase no topo da avenida Pierre de Coubertin, antes de entrar, passar ali pela Praça da Maratona e depois entrar no estádio para, no topo sul do Estádio Nacional, fazer esse topo e chegar à reta da meta. Vamos ver se será assim, porque isto até ao fim, à corrida, mas... Sim, mas ela está mesmo, mesmo a entrar na Praça da Maratona, tem o título garantido, vai fazer um pouco mais de 33 minutos. Perspectivava-se uma corrida mais rápida, mas, de qualquer maneira, devido à dificuldade que este percurso apresenta, é correr um bom nível. Exatamente. Entrar na Praça da Maratona com 32,40. A Inês Monteiro vai olhando para trás... A controlar também, nesta fase, a controlar também onde é que vem a adversária, nunca fiando, não é? Até cruzar a linha da meta, pode ser sempre surpreendida, mas vai tranquila, tranquila para a meta. Aí está, os aplausos à entrada do Estádio Nacional para Inês Monteiro. A imagem aérea dá-nos também outra perspetiva, completamente isolada. 100 metros, pouco mais de 100 metros para a chegada. É mais um título. É mais um título para a veterana. O seu quinto título. É igual à Dulce Félix, que tinha ganho também 5 vezes, apesar da Dulce Félix que ganhou 5 seguidas. Mas Inês Monteiro é 4 mais 1. Aí está, Inês Monteiro. Primeira campeã do dia. Do Sporting Clube de Portugal. Ela que regressou ao Sporting 17 anos depois. Sim. E agora a conseguir o título de campeã nacional. Sucessoras de Jéssica Augusto, que ganhou o ano passado. Temos então, como o António dizia, a primeira campeã do dia, em termos de atletismo adaptado também. O segundo a chegar já também. Exatamente. Que é o primeiro campeão do Sporting Adaptado. E Sara Moreira também já se aproxima. Está na reta da meta. Também só a controlar. Exatamente. O tempo não conta. Aí está ela. E já está. Segura. Vice-campeã nacional. Ela que era, digamos, apontada também como favorita. Sim, era atleta com o maior palmarés das atletas presentes. E conseguiu o segundo lugar. Ela seguramente não estará totalmente satisfeita. Ela vinha para ganhar. Vamos ver a terceira classificada agora. Cátia Santos. Uma atleta da zona da Moita e que neste momento a viver no Funchal e a representar o estreito da Madeira. E Suzana Godinho conseguiu ganhar a Suzana Godinho, que tinha estado muito bem nas provas de seleção para o Campeonato de Europa de Corta-Mato. E portanto, uma grande prova. E agora a Suzana Cunha. A fechar o lote das cinco primeiras. A Suzana. Carla Martinho, uma atleta veterana. Dos recreios da Águeda. E Pizueiro também. Isabel Pizueiro, se não estou a erro. Sim, do recreio da Águeda também a chegar. Portanto, temos as primeiras classificadas, enquanto que relativamente aos homens, vamos lá espreitar novamente. E o que é que vemos? Vemos Rui Pedro Silva a aguentar bem... Emília Pizueiro. Emília, exatamente. A aguentar bem os adversários Samuel Barata e Rui Pinto do Benfica. Sim, a ganhar em distância em relação aos atletas, ao quarto classificado e aos restantes atletas. O que neste momento nos dificulta saber, em termos de equipas, como é que estamos. Neste momento o Benfica com vantagem, não é? Porque tem dois atletas na frente e o Sporting só um. Neste momento, nota-se nitidamente que o ritmo abrandou e estão todos à espera da parte final para decidir a corrida. Chegam aí lado a lado. Rui Pinto tenta agora impor... Que o ritmo não caia, não quebra, que continua a ser um ritmo forte, mas não muito forte, porque todos eles sabem que vão ter que sofrer bastante para chegar à linha da meta. Tem aqui uma dificuldade muito grande que é a subida da Pierre de Coubertin e, portanto, estão a tentar guardar a máxima energia. Vamos ver. É a expectativa, claro, a expectativa para saber. Não sei se rapidamente podemos escutar a Inês enquanto mantemos a imagem da frente masculina. A Inês Monteiro preparada já apenas escassas, uma curta declaração para podermos depois assistir à parte final da corrida masculina. Mafalda, podemos ouvir as palavras vitoriosas da nova campeã nacional? Algumas dificuldades? Já lá iremos. Inês Monteiro está ali preparado, mas para já vemos que Samuel Barata e Rui Pinto passam ali para a frente de Rui e Pedro Silva. Mantém-se o trio na frente, claro. Isto é aquilo que temos assistido, que acompanha mais de perto as corridas em Portugal, é aquilo que temos assistido nas principais corridas nos últimos tempos. Sumando, neste caso, o regresso de Rui e Pedro Silva a acompanhar estes dois atletas. Mas aquilo que temos assistido até agora é Rui Pinto e Rui Silva e Samuel Barata, os dois a discutir as corridas metro a metro e neste momento temos um dos principais animadores da corrida, o principal animador da corrida, diria eu, Rui Pedro Silva, o mais velho dos três, a conseguir acompanhar para já, até agora conseguir acompanhar, e novamente o ataque na subida para tentar impor. Sabe que os outros dois atletas são mais novos e são mais rápidos e, portanto, tenta neste momento e está a conseguir criar alguma dificuldade. O Rui Pinto, de forma a que ele até já está a tentar controlar o que é que se passa atrás para ver se não é surpreendido. Já está a entregar um pouco a luta aqui na frente porque realmente o ritmo imposto é muito, 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 muito difícil de conseguir acompanhar. agora é Samuel Barata a dar tudo, 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 tudo o que pode e a conseguir abrir aqui um espaço e, portanto, o mais novo dos três, a grande esperança do atletismo masculino no meio fundo e fundo a impor hoje aqui o seu valor e a conseguir, provavelmente, sagrar-se campeão nacional. O Samuel Barata que no ano passado foi terceiro classificado prepara-se agora para entrar também ele no estádio a praça da Maratona para já é dele. Sim, já tinha ganho no Sub-23 e chegou à maioridade, por assim dizer e a conseguir o seu título campeão nacional ainda não conseguiu mas tudo indica que sim e que o segundo será o regressado Rui Pedro Silva a um bom momento de forma e isso é muito bom para o atletismo português saber que o Rui Pedro Silva um atleta que já conseguiu grandes resultados está novamente a voltar a um bom momento de forma. Uma imagem fantástica correndo lado a lado na pista do Tartan do Estádio Nacional ao lado do novo campeão nacional Samuel Barata do Benfica está agora a escassos 70 metros não, António? Menos, menos, menos exatamente 30 metros de sagrado campeão nacional será uma grande alegria para este atleta que treina aqui nestas instalações portanto estava a correr em casa e conseguiu-se sagrado campeão nacional muitos parabéns para o Samuel Barata ele parece que não acredita e Rui Pedro Silva faz a segunda posição Rui Pinto será o terceiro classificado e agora vamos ver a partir daqui vem três Sportingistas portanto o Sporting vai fechar o Sporting vai fechar e o Benfica só apresenta mais um tanto o Sporting vai ganhar por equipas não há dúvida nenhuma o Sporting vai conseguir ganhar por equipas mas daqui a pouco naturalmente as classificações em termos gráficos nesta emissão para já os momentos que fecham estes campeonatos nacionais para os atletas elite para os atletas mais rápidos claro que ao longo da próxima hora ainda vão chegar muitos concorrentes e claro para já os cumprimentos entre Benficistas e Sportingistas entre o novo campeão nacional Samuel Barata do Benfica e ali Licínio Pimentel uma das mais vetranhas do peletão sim a contribuir para a vitória coletiva do Sporting o Sporting vai conseguir ganhar masculinos e femininos portanto um domínio vamos tentar recapitular esse momento esse momento da vitória de Samuel Barata acreditando que podia chegar aqui ver e vencer em pleno estádio nacional no final depois com Rui Pedro Silva a fazer a segunda posição então Obrigado.